Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que o nosso coração esteja aberto a esta Palavra que será meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui hoje, novamente, com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa certeza que Deus quer tocar o nosso coração hoje, que eu convido você a abrir a sua palavra em Sabedoria, capítulo 2, versículo 23, 24 e Sabedoria 3, de 1 a 9, que vai nos falar assim, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez a imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como oferta de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, quão rica é essa palavra no dia de hoje do livro de sabedoria, que vai falar que Deus nos criou para a imortalidade. E por causa do pecado, hoje nós morremos, nós temos uma passagem. Hoje nós passamos deste mundo que nós vivemos, um dia Deus nos teceu no seio da nossa mãe, nos criou, nos fez e nós passamos aqui nessa terra, mas um dia nós vamos deparar com a morte por causa do pecado, porque o pecado adentrou no mundo. Não porque foi porque Deus queria ou foi por o agrado do Senhor, mas por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da inveja de alguém, do demônio que teve contra Deus, que não quis se colocar no senhorio, que Deus fosse o seu Senhor, o pecado adentra o mundo. E hoje nós passamos por essa Páscoa, digamos assim, passamos por essa fase da nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela vai nos falar claramente que todo o sofrimento que nós passarmos aqui, se nós formos fiéis, nós seremos os eleitos, nós seremos aqueles que serão, que irão brilhar quando nós virmos o Senhor, o dia do nosso julgamento. Sabe, meus irmãos, eu quero, assim, hoje, falar com vocês sobre essa questão da vida eterna, de acreditar na vida eterna, de acreditar que aqui nós vamos passar. E aquele que crê, aquele que acredita que existe um céu, ele sabe que vai passar por situações, situações alegres, situações onde Deus nos dá tantas coisas maravilhosas nessa terra, situações onde nós vamos viver bem com Deus, com os irmãos, teremos momentos de alegria, teremos momentos alegres com as nossas famílias, teremos momentos alegres com o nosso trabalho, teremos momentos alegres na nossa comunidade, mas a palavra de Deus, ela vai falar que para aqueles que não acreditam no Senhor, para aqueles que não crê no eterno, no eterno, no céu, eles acham que a morte é um castigo, e que tudo aquilo que a gente vive vai acabar aqui nessa terra, e que então a gente só tem que valorizar o que é bom. E acha que aquele que vive no sofrimento, aquele que vive na angústia, aquele que vive na dor, aquele que tem os momentos difíceis, essa pessoa não é agraciado por Deus, é muito pelo contrário, meus irmãos, feliz daquele que no momento da dor passa com Deus, feliz daquele que no momento da tribulação, no momento da morte, da perca de alguém, naquele que se vê desempregado, naquele que vê em situações de dificuldades, tem o Senhor, acredita que esse sofrimento irá passar, e que realmente todo sofrimento nos torna fortes, todo sofrimento, ele tem duas situações que podem acontecer na nossa vida, ou a gente passa o sofrimento com Deus, e a nossa fé aumenta, ou a gente passa o sofrimento sem Deus, e nós acreditamos que este mundo aqui, é só aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus, ele vai falar, no dia do seu julgamento, onde brilhar, correndo como centelhas no meio da palha, vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam, compreenderão a verdade, e os que perseverarem no amor, ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Meus irmãos, todos nós somos chamados a essa eleição, todos nós somos chamados a ser eleitos do Senhor, todos nós somos chamados a ser filhos amados de Deus, porque como a palavra vai falar, nós nascemos para a imortalidade, depende de como nós caminhamos nessa terra. Quero nesse dia de hoje, convocar você, chamar você, chamar sua atenção, para que você sinta-se esse eleito de Deus, e se você estiver passando por um momento de dor, de angústia, acredite, vai passar, o Senhor é aquele que cuida dos seus. Então nós quando deparamos com as nossas dores, nós precisamos louvar a Deus, e sempre ter a nossa mente no nosso coração, tudo isso vai passar, e feliz daquele que entende isso. Que o Espírito Santo hoje possa te conduzir a esse momento de oração, e que ele possa te convencer, que tudo isso que você passa hoje, vai passar, e que Deus é contigo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.